Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trouxe uma opção de look para as festas de fim de ano Tentei trazer o máximo de opção possível, assim, de novidades, né? Eu tinha comentado no outro vídeo aqui no canal que as lojas aqui da região onde eu moro Aqui por Campo Grande, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro Mas assim, entre Campo Grande e Bangu mesmo, não está tendo muita novidade Eu já cheguei várias vezes para gravar vídeo e não consegui gravar nenhum porque não tinha look suficiente Dessa vez já tinha umas coisas, assim, novas, diferentes, então consegui trazer Mas é isso, pessoal, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário e vamos para o vídeo Então, pessoal, como vocês já viram aí na introdução, eu peguei um vestido prata, bem brilhoso Ele tem vários paetês, né? Ele é mais ajustado ao corpo E, gente, por incrível que pareça, ele é um tecido elástico Então, ele é muito confortável no corpo Porém, eu achei ele um pouco transparente Vocês vão conseguir ver aí também E, pessoal, está passando o preço aí na tela Vou botar de todas as peças Está uma super promoção lá no site da Rene Eu nem sabia Eu vi agora que eu fui editar o vídeo E tirar a foto do print E está tudo com 20% de desconto Vocês vão ver aí Acho que é o vídeo com a roupa mais barata que vão ver aqui na Rene, gente E, assim, tem peças que está com mais de 20% Eu vi uma bolsa que está com 50% de desconto Então, gente, se você está interessado em alguma coisa Já dá uma passada lá no site Que está muito bom as promoções E, voltando a falar do vestido Ele tem uma certa abertura ali Um decote nas costas, né, pessoal? Meu sutiã estava até ali aparecendo Mostrei aí a elasticidade dele Também a transparência E a alça dele também é elástica, tá bom? E daí, trouxe uma opção também de longo E eu tenho que dizer que, pessoalmente, esse vestido Ele é muito mais bonito Porque ele tem uns filhetinhos aí De brilho E não dá para ver aí no vídeo Mas tem uns filhetinhos prata Eu tenho a deus um aí Só que ele é muito transparente, gente Olha isso Eu não estava pretendendo gravar vídeo Por isso que eu estou com a roupa toda errada Eu fui lá para passear E vi que estava tendo novidade E gravei Aproveitei para gravar, pessoal Porque, como eu falei no início do vídeo Não está chegando muitas peças aqui Mas, assim, é um vestido super fresquinho Ele é aberto na parte das costas, né Ele faz ali um trançado Eu fiquei até um pouco perdida na hora de vestir ele Porque ele tem um trançado bem diferente Uma amarração bem diferente Apesar de não parecer E eu achei ele um look bem praia, né Dá para colocar com uma rasteirinha de brilho Ou seja, fica já arrumada E bem confortável, bem fresquinho Mas é isso Vamos para o próximo lookinho E esse look é um look também bem fresquinho Você fica bem livre Eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais comprido Não acho ele super curto Mas acho que poderia ser um pouquinho maior Para o meu gosto Adorei o fato que ele tem bolsos Tem lastex na parte de trás do vestido Porém, pessoal Eu acho que ele deveria, sim, ter um zíper, né Apesar do lastex se facilitar na hora de a gente vestir Por esticar bem Ele deveria ter, sim, um zíper Passando aí os bordados, tá bom? É tudo bordadinho Mas voltando a falar do zíper Porque, por exemplo A minha mãe que veste esse mesmo tamanho aí Não conseguiu vestir Eu só consegui entrar no vestido Porque eu andei ficando doente aí Uns dois meses pra cá E aí dei uma emagrecida Mas ele é realmente difícil de colocar Então só nessa parte que eu achei que vai ficar devendo Mas em geral Gostei, sim, do vestido E aí, gente Esse look Eu fiquei me sentindo muito mal Vou mostrar ele em dois segundos Porque O top era G e tava caindo E ele é curto E aí eu achei O short saia também muito curto Gente, eu fiquei me sentindo muito mal Porque eu achei que o look ficou desequilibrado Eu não gosto de peças tão curtas assim E inteiro, né? Inteiro curto Mas o short saia é aquele material bengaline Peguei o P e achei que ficou largo Ele também é transparente Vocês estão vendo aí E o top eu peguei G Por conta do De só ter esse tamanho mesmo Eu quis pegar Porque ele é muito bonito E ele não pinica Ele é confortável E também estica E ele tem aí um decote coração E pessoal, sinceramente Ele tá de graça Porque no site, né? Porque a promoção tá mais no site Na loja não tá promoção Na loja física, no caso Porque pela qualidade que ele tem Um top de 60 reais Nossa, tá valendo muito, pessoal E aí, gente Eu trouxe esse look Que é uma calça que eu já Em outro programador Acabei trazendo também E compus com esse Cropped, esse corset vermelho Gente, ele é vermelho Do jeito que tá aí na câmera Ele realmente assim É bem vivo Ele também é no tecido bengaline Tem ajuste nas alças Abre com um zíper E é bem estruturado Pelo preço que tá saindo No site lá com desconto Nossa, tá valendo muito a pena A calça também já trouxe Que é uma mistura de alfaiataria Com calça cargo Gente, eu achei que ficou lindo Esse detalhe ali Das amarrações no tornozelo Muito bonito Ela é um pouco transparente Como vocês podem ver Mas eu sou suspeita pra falar Porque realmente A primeira vez que eu coloquei essa calça Eu já me apaixonei E continuo tendo a mesma visão A mesma opinião Sobre ela E aí pra quem é do time Ao black Gente, trouxe um lookinho Todo pretinho Esse body De lurex Eu tirei até alça, gente Porque eu gosto de usar Sem Alça Então Mas você escolhe A forma que você quer usar Ele é bem estruturadinho Ele não pinica Entendeu? Ele é bem confortável E coloquei com a saia Que é uma saia ali Que tem Umas assimetrias, né? Parece ali uma cascata Eu achei super bonito, gente E o tecido dela Já é esse tecido aí Que dá pra vocês ver Que é um tecido mais brilhoso, né? Eu até puxei ali a minha bolsa Porque Eu acho que Vai ficar perfeito Colocando uma bolsa assim Baguete E aí nesse look Eu só repeti as peças, né? Coloquei a calça É bom que a gente vê O quanto que o look É versátil O quanto que a peça Consegue se encaixar Combinar Então coloquei aí Mais uma vez Com uma calça E o topzinho De paetê, né? Então uma opção aí Pra quem Não desperdiça Um lookinho com calça E pra quem é mais básica Trouxe esse lookinho Que mesmo sendo básico Tem ali o seu charme Por quê? No vídeo aí Não dá pra ver Mas O short tem várias Pedrinhas Que brilham Que brilham Muito Gente É muito bonito O brilho E ela assim É furta cor E gente Com esse verãozão Que está fazendo É um look Bem fresquinho Bem confortável A regatinha É malha ribana Então Então é bem confortável Eu peguei no PP Gente Mas O certo Era eu pegar o P Eu acho que ia ficar melhor E ela é um pouco mais curtinha Tá? O short Gente Ele Tem uma cintura alta Mas não é muito alta E Acho que dá pra ver Que ele é meio Off white, né? Ele não é aquele Brancão Colocando assim Uma papete com brilho Ou uma sandália dourada Assim com amarração Gente Já ia ficar muito bonito Joga bastante É Acessório dourado Ia ficar Muito legal Eu mesma uso muito roupa Assim no meu dia a dia E pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe o seu like Deixe um comentário aqui E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí